Música E aí, gurizada, aqui é o Pampa E mais um Gameplay, mais um episódio de GTA V Este é o 25º episódio Continuamos no modo história, né? Estamos aqui com o Michael E hoje vamos fazer uma missão com ele Na verdade, tinha outra missão com ele Do psiquiatra lá Mas era só um bate-papo e tal E daí ele contou umas coisas pro psiquiatra dele lá Sobre o Trevor E não valia a pena gravar, muito bate-papo Então vamos ver se essa missão aqui Nos traz alguma coisa de interessante Essa missão que nós vamos fazer hoje É a missão do FBI Não sei o que isso significa E é a única missão que tem Para personagens Porque o Trevor e o Franklin Então sem missões Então eu acho que a gente tem que fazer Essa missão aqui Para poder avançar no modo história Então vamos embora Vamos pegar o carro aqui Estamos na noite Vamos ver onde é que vai isso Dependendo da distância Eu corto Vamos embora Dá uma ré sensacional aqui Aí, beleza Tá É 2,24 km Ok Deixa eu tirar a música aqui Tá baixinha Mas eu sempre tiro Olha só Eu dei uma tunada no carro do Michael É Agora vocês vão sentir que o motor Olha aí só Tá vendo Tem turbo agora Tem tudo aí, meu Tudo que podia ter No nível que eu tô Então vamos embora Agora o carro tá mais rapidinho Os pneus estão a prova de balas também Então se tiver treta A gente já sabe que Pode contar um pouco mais com o carro Para fugir da polícia e tal Tá Vamos descobrir onde é que nós temos que ir Cara Estamos aqui naquela região da Da casa nova do Franklin, né Que é Vinewood Beleza, vamos por aqui Vamos dar-lhe pau Cuidado Oh, meu Não divide curva aí comigo É, isso mesmo Tô com pressa Aqui Os caras ficam dividindo curva comigo Ai, meu Deus Agora o carro tá mais rápido O carro tá mais rápido E agora eu dou-lhe pau E ele se vai mesmo Vambora Agora tá pertinho, hein Olha, passou um bicho ali É nesse lugar aqui O que que é isso? Olha o bicho correndo aí na estrada Vai se matar, maluco Vou entrar com tudo aqui Eu não sei onde é que Ok Tá, tá lá o B Onde eu tenho que ir Pra onde que é isso? Entra aqui Não Tem algum jeito De contornar isso aqui Vamos ver se a gente Entra pelos fundos aqui Esse cara do FBI O Michael tinha ligado Pra ele, né Quando a gente Fez aquela missão Do Do caminhão Lá e tal Até que tá o cara A volta diz que não foram A volta diz que não foram O Trevor voltou Zoou tudo, né Temos uma vista de Los Santos Então eu acho que isso significa Que meus problemas São, tipo, Teus problemas Não O que se eu perder o meu trabalho? Alguém vem No meu ofício Começa a ler meus dados Eles vão ver as coisas que eu fiz Eu conheço muitas coisas Eu posso copiar um pedaço E ter 5 anos Mas você? É, o Michael tá enrolado Com esse cara do FBI aí Não, não podemos deixar ele ir para as coisas Agora O que você precisa? Esse cara Ferdinand Karamoff A agência diz que ele mora Nós no bureau Pensamos que ele é cheio De nada Nós pensamos que ele está Debrief Em algum lugar Então? Aparentemente Ele tem informações Que vai me e meus Superiores De circulação A agência F*** Que tem o coronário O coronário está enrolado Nós precisamos de você Para verificar o corpo E eu? Vamos ter que fazer um serviço Para o cara ainda Ah não Ah, mas o cara vai Mandar o corpo Do Michael Para o legista Como se ele estivesse Como se ele estivesse morto Para infiltrar o cara lá E achar o corpo Desse outro cara Ou Embaixar o cara Sei lá Ih, olha só Ih, temos um saco Daquele de defunto Mas o que é isso? Como é que o cara não vê Que o cara não está morto Tão louco Pressione Ah, para acordar Acordei Jesus Se ferraram Então, mas e agora? Se os caras da CIA estão aqui A agência que eles falam É a CIA, né? Os caras não devem estar armados E tal Ó, aqui estão as roupas Beleza Ou alguma roupa Ó, os caras estão armados Aí, ó E agora? Vamos Pode estar na outra sala Isso, está na outra sala Vai lá, meu filho Vou pegar o cara por trás, será? Sim Toma Ó, já peguei aqui uma arma Espera aí Espera aí Que agora Deixa eu mudar aqui Para teclado e mouse Porque, sei lá Vamos dar uma olhada aqui Não é Obviamente Uma mulher, essa aqui Aqui tem uma outra mulher Não pode ser o cara Guess you can't judge a corpse By its toe tag Que que houve? I found the toe tag Ferdinand Karamoff It's on some big black lady Definitely not your guy Okay The agency have the lower floors on lockdown To prevent a leak I got a guy who can cut the power To give you some help But you'll have to get upstairs If you're gonna get out Andar de cima? Tá, mas aí agora Sai fora Vai aparecer mais cara aí Ó, tem que usar o poder do Michael, né? Deixa eu ver se vai Ah, tem um cara ali, meu Uh, eu estou vindo Eu estou vindo para você Droga, me acertou ainda É tudo uma grande desentendimento Tá, vambora Vamos avançando por aqui Tu está dizendo que é pra lá Não, por que que tu guardou a arma, maluco? Cadê a mira? Tá, chega Tá, chega Eu tenho um cara de escopeta aqui Tá, para, para Vai gastar o poder todo Que isso? Deu um chute aqui do nada Olha, por que que Por que que ele está guardando a arma? É que eu estou apertando O negócio aqui de selecionar a arma junto Acertei o cara lá Beleza, está carregando o poder de novo Deixa eu ver Deixa eu ir na manha aqui Eu não sei se tem mais cara Você está tão perto de ser Ah não, não deu tempo de apertar Droga Não deu tempo de apertar o caps Droga Fica muito ruim no caps Cara, o negócio de dar o poder Toma Toma O cara se escondeu bem na hora O cara se escondeu bem na hora Desliga de poder 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 Olha Não Droga Toda vez que eu aperto o caps Aperto junto o tab E E E E E ele fica sem arma Tem que mudar isso Para algum outro botão Toma Olha o cara da escopeta Cadê Pronto Desliga o caps Aí Será que tem mais cara aí? Nossa Tem mais cara aí Você F*** Amateur Nossa Dá para aproximar a mira Né O cara me acertou ainda Entrou mais cara lá no fundão Não sei Deixa eu recarregar Vou avançar com cuidado Tem aquele cara atrás do Do balcão ali né Ó Eu já morri uma vez Hoje Ok Deixa eu pegar as munições Dá para pegar as armas Descarta Oh meu Deus Esconde Cadê o cara? Vamos Desliga o poder Desliga o poder Desliga o poder Opa O cara tinha aqui Uma metralhadora Sim Pô mas 30 tiros só Deixa eu ver se eu acho munição Dessa metralhadora aqui É uma sub metralhadora Na verdade Nossa como é que eu escapo daqui? Bom o cara disse que eu tenho que subir Ok O que nós temos para cá? Dá para entrar aqui? Dá Tem um cara aqui que trabalha Mas acho que ele não vai me fazer nada né Esse cara aqui Não preciso matar ele Beleza Vamos embora então Acho que é por aqui ó Ei Não 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 O cara ainda tinha uma pistola Maldito Suas armas estarão em um saco de lixo Perto da saída Da perícia no último andar Ok Tá E como é que eu subo mais? Ah Aqui está as escadas Ok Tá Não gosto desse negócio Subir escada Sempre treta Contenimento 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 Continua com seu negócio Beleza Sabia que ia aparecer um cara nas escadas Sempre tem caras nas escadas Que isso? Só não posso ficar sem munição nesse negócio Né Eu estou ferrado Sua trabalho Confira em mim Eu não estou interessado na verdade Tá aí agora Meio tenso De onde que está vindo esse cara? Pronto Eu não sei o que você está fazendo aqui Mas você não estará fazendo aqui Muita 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 É uma grande Muita Muita O que tem aqui? Muita 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 Onde que tem mais cara? Nossa O cara chegou a voar Só me deixe ir Aparece de novo Meu filho Aí O cara não morreu, né? Pronto Agora morreu O que é esse negócio que eu peguei aqui? Ah, eram as armas Ok Beleza Por que que o cara sempre bate? Não é pra bater Tá, agora não preciso pegar a munição dos caras Vou embora daqui Aonde que eu tenho que sair? Aqui? Ó, aqui tem vida Beleza Atire na janela e fuja Saia pela janela Ok Clássico Clássica Queda na lata de lixo Beleza Tá, e aí? Deu? Era isso só? Despiste os policiais Ah, não Pegou um carro rápido Vambora Ai, meu Deus Por onde que eu vou? Sim, você morreu Ah, para de atirar em mim Ah, para de atirar em mim Ah, para de atirar em mim Não sei se esse carro aqui é dos mais rápidos Mas era o que eu fui Primeiro que eu enxerguei Vou embora Sai da frente Olha a polícia ali Corre Ai, meu Deus Tá, eu ainda tô bem Tem um restinho ainda de colete Tem uma polícia ali na frente Mas não tem o que eu fazer Olha aí Sai, meu Nossa, sai da frente, meu Vou fugir para cá Será que eu entro aqui? Meu Deus Nossa, acho que eu entrei numa ruazinha aqui Que não tem saída, hein Não tem sim Simbora Nossa, cheguei a sair de lado Os pneus já estão furados Ah, tem polícia aqui Droga Nossa, tem um Negócio da SWAT, ó Ai, meu Deus Para onde que eu vou? Eu não tô num lugar bom para fugir aqui Olha a polícia aí, ó Driver, isso é a LTV Ah, não, 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 não Não, 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 não Sai da frente Sai da frente Sai da frente Que eu tô sendo perseguido pela polícia Eu tenho que ir aqui pro meião Onde tem um monte de rua Daí eu consigo fugir melhor Só que esses caras estão mandando bala E o meu colete já tá acabando Olha a polícia aí, ó Driver, isso é a LTV Ai, meu Deus Eu quero sair pra onde tem um monte de rua Ai Ah, furaram o pneu, droga Tem que sair a pé Ai, entra aqui rápido Ai, meu Deus Entra logo Corre, meu filho Corre, meu filho, corre, meu filho Tem que achar um carro A polícia vem aí atrás Corre, meu filho Não, eu espalho Nós perdemos-nos Eu sintonrei Corre, corre Corre, corre Corre, eu vou lancer o pneu Colocamos ao разг tricks Corre, vá em baixo Corre Corre, guarda Corre te Corre movimenta Tá, cadê? Eu vou ficar aqui Preparado pra tirotear com a polícia Os caras estão me procurando Eles estão aqui em cima, eu acho Vou ficar escondidinho aqui Droga Tem que achar um carro e tem que vazar daqui Não adianta ficar aqui Trocando tiro com a polícia, não vai adiantar Vambora Sobe o morro aqui, vambora O helicóptero não tá me vendo Sobe, 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 rápido Será que se eu ficar escondidinho aqui os caras me acham? Ficar escondidinho aqui Vamos ver Tô no meio de um matagal aqui Pô, tô atrás de uns tanques de gás aqui Se os caras não tiram aqui, eu tô ferrado Os caras não tão me vendo aqui, não é possível Ó, tem cara vindo pra cá Eu vou ter que ir embora Aí Desbistei, beleza Tá, agora como é que eu saio daqui? Eu tô numa obra aqui, o que é isso? Tô num depósito Ei, Mike F, hey, nós precisamos falar Quick, me encontre com esses óleo derricks Justo fora da cidade, Elboro Heights E me perguntei que não esteja tail Mano, isso não soa muito bom, homie Olha, eu tô no meu caminho Tá, agora como é que eu saio daqui? Eu preciso de um carro pra encontrar o Franklin Como é que tá indo? Eu não tô no meio de conversar Aqui, tô num... Ah, aqui tem carro, beleza Vamos pular, passar aqui por cima Pula, meu O cara não pula quando tá no celular O que foi isso? Você sabe quantos espucos eu só fui lá? Eu tô desculpado Eles não são pessoas bonitas, se isso é uma consolação O que tá acontecendo? Há um grande objetivo lá, algo no chão Os dados, algoritmos, os dados, os algoritmos estão lendo das cartas Quem achar isso, o Banco ou a agência Vai ter um grande aumento em financiamento Como eu me importo com o seu financiamento Eu estou fora, Dave Você não, eu preciso que você conheça meu irmão Nós estará na cidade, na plaza Entre o FIB e o IAA O IAA, o IAA? O IAA, o que você está brincando? O que você está brincando com o inimigo que eu tenho com esses homens? Relaxa Eles não estão olhando lá Eles nunca esperam um trabalho dentro Ah, não, vou ter que despistar os policiais de novo Maldito Então, onde é que está o... Ah, eu tenho que despistar a polícia antes Droga Se bem que agora não é uma percepção tão horrível Ficar só na moita aqui Andando como se não... Como se não tivesse acontecido nada Se eu enxergar alguma polícia Eu mudo o meu comportamento Vamos desligar o rádio Tá, eu nem sei para que lado está o Franklin De repente eu estou indo para o contrário aqui Não, meu filho, não dá essa freada assim Tem policia ali na frente Tá, meu, e aí? Vou ficar na manhã aqui Tem policia lá na frente Chega Tá, tem policia para lá Eu vou despistar para cá então Vambora Não dá-lhe pau Nossa, olha a manobra que esse cara do caminhão fez Para matar o cara mesmo Tá Agora despistamos Agora temos que encontrar 2,26 km Não é tão longe Não é tão perto Vamos ver Ó, meu Tá dobrando aqui Nossa, é uma perseguição da polícia tensa Os caras furaram o meu pneu ainda Nossa, o cara se atravessou na minha frente Eu ia passar do lado dele Vambora Agora aqui é estilo The Crew Nossa, cheguei a raspar no cara Dobramos aqui Onde é que é que tem que encontrar ele? É nos campos de petróleo? Eu não sei onde é isso Mas estou seguindo ali o GPS Falta muito ainda? 600 metros Opa Aqui? Aqui, já estão os negócios de petróleo aqui Vamos então Encontrar o Franklin Não, não é por aqui, meu filho Vamos encontrar o Franklin Vem pra ver o que que eles vão conversar aí O Michael tá todo enrolado com o FBI, cara Como é que nós vamos resolver esse negócio? Tá, cadê? Aí tá ele, beleza Ei, Franklin O que tá acontecendo? Tem que sair da cidade Mano, eu não tenho exatamente onde ir Então, faça uma viagem Uma viagem longa O que que tá acontecendo? As coisas, tudo bem? Olha Você lembra? Eu disse que eu conheço pessoas Feds Que olham me atrás quando eu retirar Você fez? Sim, eu fiz Eu acho que eu fiz Eu não sei Nossa, Jesus Cristo, Franklin Eu tenho tantas histórias Eu não posso nem manter Eles direitos Eu foda de petróleo Eu sou um cara Essa pessoa Eu sei Ele é um cara Foda 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 Nós fizemos um negócio Um tempo atrás Não foi bem Como era O que era O cara foi O cara foi morto Então, eu tive que ir Para um tipo de Informal Proteção Program de proteção Ele me ajudou Eu não me revelar Os segredos dele E tudo foi legal. Problems começaram quando, recentemente, eu me tornou um retiado. Quer dizer, ele aparece, começa a chamar em favor, me disseram fazer coisas. Quer dizer, Franklin, eu estou trabalhando para as fãs. Oh, porra, cara. Oh, porra, cara. Sim, e isso não é mesmo a pior parte. Eu nunca te digo sobre o Trevor? Mano, eu... Eu acho que sim. Bom, se você só pensa assim, eu não estou sendo completamente honesto. Ele... Eu não... O que é que é matar o Trevor, tá louco? Olha, eu fiz muitas coisas que eu não estou orgulhoso. Ok, eu nunca acreditava de ser um anjo. Mas você conhece o Trevor, Franklin. Você vai assurar que eu sou um anjo. É verdade. Eu não sei. Porra. Eu nunca acreditava de ser um anjo. Eu só vou, sabe, Eu vou, sabe, Eu vou jogar em ambos os lados, para eu conseguir encontrar uma maneira de se sair da riqueza. Ok, mano. Olha, você me ajuda. A maneira que eu vejo, mano, o leit que eu posso fazer é ajudar você. É uma sentença de morte, Franklin. Mano, eu não estou tentando ouvir toda essa riqueza, mano. Se o beano não vai levar você ao seu portão, os caras de apenas caras de caras. E eu não vou deixar nenhum caro de caro de caras É, o Michael tá enrolado com o FBI, cara. Ó, desbloqueado por... Atores no modo diretor, Dave Norton. Ok, vamos ver aqui. Precisão, tiros na cabeça eu acertei. Matador focado, sim. Checkpoint, tempo de missão não. E sem marcas também não. 70%. Medalha de prata na missão. Certo, galera, vamos ficar por aqui então. Avançamos aí um pouco mais no modo história. Vamos ver se agora abre lá o... Se agora abre a missão do Trevor lá do... Da missão em alto mar aquela, porque não tava abrindo, né? Eu fiz todas as missões, agora tem que ter a do Trevor. Vamos ver se vai abrir pro próximo episódio ou se no próximo episódio vamos fazer outra coisa. Certo, galera. Se gostaram do vídeo, então não deixem de clicar no gostei que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gorizada.